E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que tacalar a sua Vem, eu matei você, tinha uma coisa, eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valei no game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, ah, yeah, yeah, that's the okay Sete vai além, toda batida Sabe, não é normal porque eu sou guerreiro Olha, eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu de picote, corte, igualzinho açudeiro Ei, só não, você tá ligado Faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha carne vai, vai no que eu não me ganha E quando o churrasco você tá ligado Manda que eu faço esse freestyle que você é freguês Se cortar sua língua, o churrasco, certeza, é pro mês inteiro Ei, quando você não é guerreiro Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você ter inteiro O que eu vou verdadeiro Ei, quando você tá ligado Faz o freestyle de verdade que você é iniciante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, você não tem diamante Só que você tá ligado Faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rupi Eu vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Oh, subentado, viu? Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim Oh, o que é o espelho Fala isso, espelha em mim Oh, quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você Uh, e o que isso eu faço, mano Isso que é LAP Oh, mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui Oh, sem grito, porque Na base agora é perigoso Porque eu vou te bater Você não passa de um medroso Você trocou com MC Que é mais cabuloso Sem grito favorito Vai morrer silencioso Você sabe que eu já sigo te matando Pois bem A rima boa que eu tô encaixando Eu tava andando Você tá engateando Só rimo com os melhores Pra você eu nem tô peitando Você me chamou de medroso Falcou lá um segredo Eu sou de quebrada Nós morre de tiro Nós morre de boom Não morre de medo Pode andar cercando Matizem a edição Eu tô honrando meus valores Eu não sou medroso Matizem a própria casa de horror Você perdeu e nem viu Por isso eu te bati Não adianta tentar pegar mais Me simpático Tem excesso de quem E sem maldade Eu tô mirando o futuro Não tenho medo Eu fico Bicho papão Tem medo do escuro Sem maldade Não acebele Tem medo do escuro Aqui eu se curo Porque eu tô bom Mais preto que ele Ele é o bicho papão Eu rimo sem gracinha Eu vim pras batalhas Virei pra bombom de bolinha Sinceramente então morra Nem já não tem essa folha Você morra Eu tô honrando conorra Sem maldade Você não é verdadeiro Papa folha de batalha Eu tô papando É mais dinheiro Porque você é um otário Rap é o meu salário E mesmo assim Você é papando Eu conto tudo ficado Ele tá papando o dinheiro Você é um caralha Hoje o tio faz dias Morre pro irmão letra Mas desembateu Nessa você morreu Então pode deixar Porque eu só cria Você dá grito de vibe Você dá grito de agudir Eu tô na periferia Meu grito é de alegria Porque esse é um papalho Você vai pegar talho Eu irmão metralho Eu tenho colete pra caralho Só que eu vim pra te bater Tem colete pra caralho E com grano Vai fazer o quê? Eu rimo patacete É posso usar colete E bota o gabacete Eu vi que você diminuiu No seu vocabulário Eu tava citando a sua caminhada Você veio a citar Dos meus adversários Você falou sobre o Alê Depois você falou Sobre o Torrente Eu não citei Nenhum dos seus rival Essa é a maior prova Que eu já entrei Na sua mente Então fica suave Batalha é um contra um E se você não tiver Aguentando meu mano Pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado Sobre a live Eu sou Jackson 5 Você falou sobre o Instagram Tá pronto pro like Eu tô ponto pro fight Você tá pronto pro fight Mas hoje você nunca Ponto pro fight Eu sei que pra mim Você é coisão Então agora não Mano, good mais Porque eu vi tudo Que você falou Mas sabe por que Sua rima Que não sobressai É, o JT faz a rima Muito foda Que incomoda Então respeito Pai, a rima sai Ela volta como Uma escolta Como uma revolta Na minha mente Sei que você tá na minha frente Eu falei do seu adversário Mano, eu falei Do oponente Eu olhei Conta decolente Tá ligado, mano? Eu falei sim Eu faço assim Porque se você Falar sobre o seu rival Eu passaria o rock Tendo só Falando de mim Não entendi Você é o arrombado Tinha falado Que eu não era o seu rival E citou os manos Do meu estado Não entendi Por isso abalei Sua confiança Hoje eu vou arrancar Sua cabeça Não vai se escorar Só do DJ do França Eu rimo a capela Já tenho uma cota Então isso me importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei Sobre a rivalidade Você entende errado Amigo Eu falei Sobre a sua validade Porque você é fácil De ser vencido Mas eu penso ao contrário Aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado Eu tô avariado Eu tô avariado Mas eu entendo Porque eu não te amo Mas você tá ligado Não é maluco Eu tava remoto É por isso que eu sou cristalheiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda Do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cusão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima E pus entonação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento Não foi emoção É que o beat já me conheci Ele acompanhou a batida Do coração O beat te conhecia Ele por esse motivo Ele se declarou Acompanhou tanto a batida Do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo né fi Sabe que eu faço assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá Só pi 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 O beat bate Você se comprometeu Não perdeu Porque agora mano Você sabe que Como ela desceu É por isso que eu não falo Só sobre meu freestyle e o seu Você disse que a gente Era os melhores Melhores estudantes do coliseu Onde a guia da vingança Eu vim buscar o prêmio de MVP Que era meu Você quer o prêmio de MVP Aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço Batente alto Bica de grosso Você quer o prêmio de MVP Vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço Viva o T-Rex Viva o T-Rex Viva o T-Rex Viva o T-Rex Não tem rekit Não importa o beat Está ligado que o jogo PP é trago Ele não tem limite Estou no prato Se ouviu aliado Mas não tem rekit Sabe que esse é o seguinte Caralho Eu vim na busca de só um colar E aqui Ela vem ganhando a cabeça de Blint Ganhou na cabeça Você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça Afinal você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não Sabe por que? Mas não eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final? Se eu dei o pau foi do seu parceiro Não É muito obrigado Está ligado Não aplaude Como que eu não fui MVP único Na noite que não perdeu um round Eu acho engraçado O JP é do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro Mas hoje está tomando um pau pra mim Então agora Você está ligado Que pra você está faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois é o mesmo feito Não Mas sabe por que mano? Que aqui eu explodo Eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que está fodido? Sabe por que está perdido? O único MC na história Que foi para dois final seguido Dois final seguido Você tenta Mentira Porque pra duas Também foi o 90 Hoje você se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço E no meu dedo Dois anel